Olá, eu sou o Carlinhos Moreira e esse é o Violão para Todos. Hoje vamos dar sequência ao conhecimento das células rítmicas de três notas por tempo. Vamos para o terceiro modelo, onde vamos ter duas semicolcheias no início e uma colcheia no final do grupo. Ou seja, agora quem vai demorar mais é a terceira nota do grupo de três. Você já aprendeu a primeira, onde você tinha a primeira nota demorando. Aprendeu a segunda, com a segunda nota demorando. E agora vamos demorar a terceira nota. Vamos aos exemplos. Primeiro exemplo, vamos ter uma semínima, o grupo de três com a terceira demorando. No terceiro tempo, duas colcheias e no quarto uma semínima. Vai ficar assim. Um, dois, três, quatro. Vamos fazer outro exemplo. Vamos deslocar, né? Vamos fazer no primeiro tempo as três notas, no segundo uma semínima, no terceiro as duas colcheias e no quarto uma semínima. Vai ficar assim. Um, dois, três, quatro. Simples. Vamos usar isso agora em uma escala. Vamos fazer a escala de Si menor. E aí você já conhece ela da forma de Ré. Se você não pegou, na descrição desse vídeo você encontra um link para relembrar a escala de Si menor. Vamos fazer duas notas no primeiro tempo, duas colcheias. O grupo de três no segundo. Novamente duas colcheias no terceiro tempo, fechando com a semínima no quarto. Vai ficar assim, ó. Um, dois, três, quatro. Ok? Si menor. Vamos aproveitar e fazer agora com o acorde de Si menor. Aproveitamos para treinar a pestana também. Vamos fazer o Si menor e o faço a chinido menor. Ok? Bem fácil de trocar. Vamos fazer três notas no primeiro tempo, quatro semiconcheias no segundo, duas notas no terceiro e fechando com a semínima no quarto. Vai ficar assim. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ok? Agora, vamos tentar fazer com um degilhado. Vamos fazer três notas no primeiro tempo. Novamente, três notas no segundo, duas notas no terceiro e fechando com a semínima no quarto. Vamos usar um degilhado bem simples. Polegar, indicador e média no A junto. Sempre essa sequência. Polegar, indicador e média no A. Certo? Vai ficar assim, ó. Um, dois, três, quatro. O importante é você conhecer a célula rítmica. Qual o efeito que ela causa. No violão você vai poder usar em batidas, degilhado e escalas. Ou seja, tanto na parte de harmonia como na parte de melodia. Agora que você já sabe os três desenhos, de três notas para o tempo, vamos juntar eles num exercício só. No primeiro tempo vamos ter as três notas, com a primeira demorando. No segundo, o exemplo novo, onde a terceira nota vai demorar. No terceiro tempo, onde a nota do meio demora. Fechamos com uma semínima. Vai ficar assim, ó. Um, dois, três, quatro. Sempre lembrando que depois você pode fazer isso de forma mais rápida. Para você sentir melhor o ritmo. Qual é o swing? Vou fazer um pouco mais rápido. Um, dois, três, quatro. Ok? Vamos fazer outro exemplo. Vamos começar com o modelo novo. Depois a do meio. E por último, a primeira nota demorando mais. Fechando com a semínima. Vai ficar assim, ó. Um, dois, três, quatro. Para fechar, o primeiro desenho vai estar demorando a nota do meio. Depois o segundo desenho. O desenho novo que a gente aprendeu hoje. E por último, o primeiro desenho que você aprendeu. A primeira nota demorando. Fechando sempre com a semínima. E vamos fazer com o acorde. Vamos lá. Vamos cair na pestana. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Essas células rítmicas. Essas células rítmicas. Eu vou deixar um exercício para você tentar fazer em casa. Certo? Tente fazer essas células rítmicas. Duas colcheias no primeiro tempo. O grupo novo de três notas. Mais um grupo de três notas. O do meio demorando. Fechando com a semínima. O desenho está aí na tela para você ver. Ok? Agora, você já experimentou fazer. Eu vou fazer para você ver se você acertou. Vamos fazer primeiro na batida. Sem posição. Vai ficar assim, né? Três, quatro. Experimente fazer na escala. Experimente fazer com os acordes. Ok? Então, curta. Divirta-se. Ajuda a divulgar o canal. Porque o violão é para todos. Ajuda a divulgar o canal. Então,愿em. Acho que o mundo tem... Ajuda a divulgar o canal. Eu só tenho... Ajuda a divulgar o canal. Eu só tenho... Ajuda a divulgar o canal. Eu sou. Eu sou. A CIDADE NO BRASIL